A minha manchete, Magda, é um... assim, quando cai em mim... Pelo menos como manchete no caos estranhos. Uma injustiça como essa, eu faço questão de trazer, até porque é um caso muito sério e que não tem recebido atenção da mídia, até por envolver família, correr em segredo de justiça e talvez por não ser interessante do ponto de vista dos envolvidos, né? Mas chegou até mim e eu aproveito para dizer que a gente recebeu em primeira mão, aqui na atualidade, estamos passando a informação obtida com o escritório da doutora Maria Berenice Dias. Eu conversei com a sócia dela, a doutora Marta Opperman, que teve acesso a esse caso que eu vou contar para vocês. Envolve a Patrícia Garcia, uma indígena paraguaia que era órfã e foi conseguir uma bolsa com muito estudo para estudar em Foz do Iguaçu, é da filosofia Hare Krishna e se envolveu com um homem, engravidou, teve um bebê, passou uma gravidez sozinha, teve o bebê sozinha, criou por 10 meses esse bebê chamado Sama sozinha, até que foi a um hospital com anemia, o bebê também, foi tratado, tudo certinho, e foi surpreendida com uma medida protetiva que retirou o filho dela de 10 meses, que amamentava, ainda amamentava, sumariamente, sem explicação. Assim, tu é uma mãe e retira o teu filho. Bom, ela, claro, não tinha condições, foi pedindo ajuda, a princípio, uma medida protetiva, ela é temporária, então teria que ouvir a outra parte, ela não foi ouvida, mas foi vazando, as informações foram vazando até por meio da internet, e o argumento foi que ela seria negligente por ser vegana, tá? Claro, eu estou simplificando os casos, como eu disse, não se tem acesso aos autos, as informações são bem, são bastante superficiais, é um processo de 4 mil páginas, mas a injustiça do caso começou a tomar uma proporção, que hoje, que no dia 9 de novembro, foi divulgada uma campanha com várias mulheres, mães, artistas, falando, pedindo, devolvam o Sama para a sua mãe, inclusive tem um Instagram com esse arroba, para quem se interessar pelo caso, a comunidade está se mobilizando, são muitas pessoas pedindo, por quê, gente? Isso não existe. Tirar um bebê de uma mãe é algo muito sério, é uma medida extrema, não precisa ser especialista em direito para saber que esse é um dos grandes princípios do direito de família, tirar da mãe, tirar da guarda da mãe é o último recurso. E existe prova, já está comprovado, a Secretaria de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, o município de Foz do Iguaçu já se manifestou dizendo que ela comprovou que fez todo o pré-natal, que tomou todos os cuidados com esse bebê, que não havia nada de negligente, só que a justiça não revoga essa liminar, não ouve ela, isso já faz quatro meses. Ali nós temos um vídeo da campanha, vamos ver, Sila. É o caso de Patrícia, mãe indígena e seu bebê, que estão tendo seus direitos violados há mais de 70 dias. Por que a justiça viola os direitos de uma mãe e um bebê? Patrícia já apresentou provas de seus bons cuidados com o filho. Devolvam o Sama para a mãe. Devolvam o Sama para a mãe. Devolvam nossos filhos. É forte a campanha. É muito forte, eu estou falando aqui de uma forma bem, tentando ser fria e trazendo a notícia, lembrando assim, quando eu comecei a ler, quando a gente se defronta com esses casos, a gente diz, mas tem alguma coisa errada, não pode ser, sabe? É tão irracional que a gente... É tão irracional e como mãe, tu pensa, como é que tira um bebê de uma mãe? Ela hoje conseguiu uma ordem para, por três horas por dia, ela pode ficar com o filho. Três horas para amamentar. Então, essa mulher tem que tirar o leite, levar na casa desse homem. E vocês veem que não é gente pequena que está apoiando essa campanha. Eu não sei como é que não veio mais fortemente, assim, para a mídia, mas quando eu conversei com a doutora Marta, e a gente conhece todo o histórico do escritório da doutora Maria Berinice Dias, sabe que é uma pessoa à frente no direito de família, né? Uma história construída aqui no Brasil. Uma história construída que está apoiando essa causa, não são os advogados da causa, mas está apoiando. A gente diz, não, de fato foram assim, não, é uma injustiça. Então, eu trago, na verdade, para divulgar e para a gente debater, porque são pessoas que não têm, muitas vezes, condições, não têm conhecimento, ela é paraguaia, falam português com bastante dificuldade. Que loucura isso. E que estão, gente, sem o filho. Vocês já imaginaram uma coisa dessas? Que loucura. Enfim. Enfim.